Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Gente do céu! Eu não me atrasei hoje, tá, gente? Vou com o ônibus e eu tô correndo pra tomar café da manhã porque fecha o R1 em 7 minutos. E eu tenho aula em 7 minutos. Então, bora correr lá pra tomar café da manhã hoje. Tchau, tchau! Café tomado, galera! Bora pra aula, então! E aí, galera? Tô aqui no intervalo da aula. Abriu o sol, gente! Olha isso! Sei que abriu o tempo agora. Eu achei que ia chover, mas ainda não tá chovendo, mas tá chovendo todo dia à tarde. Então, provavelmente, à tarde vai chover. Hoje eu só tenho essa aula da manhã, que é o CPD, né? Com o controle de plantas da linha. Já tem alguns vídeos aí no canal, né? Vou até deixar linkado aí os que eu tiver na playlist. Mas tá sendo bem legal. Depois vai ter a aula prática ali. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também. Mas tá sendo bem legal essa aula. Hoje a gente tá vendo mais a parte dos herbicidas, né? Os controle com herbicida. E eu vou ir mostrando pra vocês. Essa aqui é uma das estufas que eu acho que a gente vai vir aqui depois. E é isso, galera. Esperar agora dar horário e voltar pra aula. E aí É galera, acabou a aula agora Vocês viram ali, então a gente estava vendo Os mecanismos de ação dos herbicinas Nas plantas ali Que estava mostrando para vocês E agora a gente vai almoçar E aí galera Então, ali é a biblioteca aqui Do Agrarias, tá pessoal? É bem, o pessoal tem bastante coisa ali Enfim, tem salas para você cuidar Para você ficar ali É bem legal Então eu vou lá na Casa de Ervas E vocês já vejam lá comigo como é que é Biblioteca ainda Ali tem um laboratório de estudo em cachorros de nutrição canina Se não me engano tem um monte de beagles Ó, o pessoal ali é o hospital veterinário A entrada ali é aqui nessa rua aqui Então, ali no caso aqui no hospital veterinário Como vocês podem ver Eles fazem, né, toda a consulta Para o teu bichinho Tem para animais exóticos Tem para animais exóticos Tipo coelho, rama, etc Enfim Eles atendem também, tá? É um preço um pouco menor Aí vocês tem que dar uma pesquisada na internet Para ver o número de telefone, né? Para ligar, enfim Para poderem estar trazendo o bichinho de vocês Ver exatamente como é que funciona Mas é bem fácil de ver De achar aí na internet Ali é a placa Tem uns números ali também Tudo mais Bem legal, né? Cheguei aqui na loja E ela é bem completa E com preços acessíveis aqui em Curitiba Vocês vão ver que eu venho várias vezes aqui O mais legal é que você consegue comprar Muitas coisas a granel Como, por exemplo, temperos Chás, arroz, feijão Tem muita coisa bem legal aqui, pessoal Galera Bom, a gente já comprou as coisas lá Vocês viram um pouquinho comigo Coloquei tudo na bolsa Gente, olha o tamanho que está essa mochila Misericórdia Vocês não imaginam o peso que está Tipo, deve estar pesando uns 30 quilos Estou chutando o baixo ainda Enfim Aí hoje eu não tenho mais aula, né? Eu vou para casa Descansar, estudar Tenho trabalho para fazer Tenho que montar uns slides Para uma apresentação Que eu tenho daqui a umas duas semanas, eu acho Mas tenho que começar a montar, né? Já E... Ai, Jesus amado O sedentarismo bateu forte E... Então Eu já vou para casa Não sei se está tendo um agrarião hoje Mas se tiver eu mostro um pouquinho ali para vocês Mas é isso, galera Venham comigo Que eu estou morrendo já E aí, galera? Bom, já cheguei em casa Eu esqueci de falar tchau para vocês na faculdade Mas já cheguei em casa Então Vou me despedir de vocês Depois eu venho mostrar umas coisinhas bem bonitinhas Que eu estou aqui em casa Minhas plantinhas para vocês Mas Por hoje Eu encerro aqui então o vídeo Então Tchau, galera Até mais Amanhã a gente volta com mais Tchau, tchau